Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Far Cry New Dawn, episódio 15, continuando a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, o link tá na descrição e também tem grupo no Discord, rapaziada, o link também tá na descrição, beleza? E galera, vídeo passado, mano, a gente participou de uma luta, nem tô lembrando, galera, eu tinha saído do jogo, eu tava num carro parado na estrada, deixa eu ver onde que eu vim parar aqui, galera. Ah, eu nasci no posto avançado mais próximo então, mano, o que eu tinha parado foi por aqui assim, galera. Parece que aqui é um posto avançado, mas não é um posto avançado não, rapaziada. E vamos embora então, mano. Lembrado, você que não deixou o like ainda, já deixa o like, conto com a ajuda de vocês. Vou pegar os lutezinhos tudo aqui. Velho, eu não sei se tem inimigo aqui, galera. Ah, aqui é a arena, mano. Olha o ringue. Caraca, velho. É aqui que eu tava participando da luta, não era não? Toma. Toma. Ai, caraca. Deixa eu ir embora daqui, mano. Eu sou o pirulito, rapaz, me respeita. Ah, pra porra você, meu irmão, tá achando o quê? Galera, pegar os lutezinhos aqui, mano. Tem muito lute aqui. Eita poxa, quem tá atirando em mim? Você tá atirando, irmão? É, aqui não aguenta bala, não. Aqui não aguenta bala, não. Atacar o que é isso? Oxa, o urso chegando, galera. Ihu! Nossa senhora! O urso já foi embora, rapaziada. Gente, caiu um drop bem aqui atrás, ó. Vamos pegar o drop ali. Lembrando, você que não deixou o like ainda, já deixa o like. Conto com a ajuda de vocês, hein? Bora, vai, 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 vai. Dropzinho, galera. Caiu bem aqui, mano. Vamos pegar esse drop aqui rapidito. E vamos embora. Lembrando, você que não deixou o like ainda, já deixa o like. Conto com a ajuda de vocês. Oxe, não deu não. Agora tá dando. Vai rápido, rápido, rápido. O inimigo tá vindo ali, mano. Que vai atacar o queijo. Beleza, galera. Quanto de etanol? Quanto de etanol? Trinta e sete. Deu pouquinho, mas tá bom. Cadê o cara? Oxe, o cara sumiu. Tá debaixo da terra, o filha da mãe. Passou ali embaixo, galera. Vai sair aqui, galera, ó. Armadilha, armadilha, armadilha. Olha a armadilha pra ele, mano. Nossa, não matou o cara não, velho. Mano, eu explodi o cara. O cara é a prova de bomba, é? Ai, eu vou embora. Nossa senhora, ele tá cheio de escudo. Lembrando, né? Eu sou pirulita, irmão. Ai, vai embora, vai embora, vai embora. Eu vou morrer. Galera, chega de gracinha. Vou fazer até uma viagem rápida aqui. Eu tenho que saber onde que tá a missão principal, né, mano? Eu tava até pensando, galera, em re-pegar esses poços avançados. Seria uma boa ideia, não? Acho que eu vou pegar esses poços avançados de novo pra gente conseguir mais etanol. E eu acho que a gente vai conseguir dar uma melhorada na mesa de trabalho pra fazer as armas top, mano. Fazer aquelas armas filé, galera. A gente precisa melhorar nossas armas, mano. Principalmente arco e flecha, né, velho? Tem um arco e flecha que é mais potente ainda, galera. Eu acho que tira muito dano. Esse que eu tô, ele já tira muito dano. Então, é um mais forte ainda. Deixa eu re-pegar ele aqui rapidão. Acho que é aqui, né? Deixa eu re-explorar ele, ó. Ficar perto da posição atual. Vamos pegar ele aqui, galera. Pelo menos com duas estrelas. E lembrando, gente, bora deixar o like, hein? É like, like, like. Só bora. Deixa eu pegar aqui. Bora. Não sei, mano, se a gente tá na reta... Acho que não tá na reta final, né? Acho que eu devo estar na metade do jogo aqui no Farquay New Dawn. Beleza. Ah, posto avançado, né? Mano, flechinha é bom demais, galera. Eita, poxa. Agora tem dois alares. Retomaram a estação de radar. Receberam mais etanol. Mas cuidado com os alarmes. Eles chamam um soldado. Tem um cara ali, ó. Mano, se eu não achar o posto a usar o alarme, é complicado, viu, galera? Mano, cadê a outra alarme? Tem que chegar um pouco ali do lado. Vou tentar atirar ali, galera. Falta só mais um, mano. Opa! Já achei. GG, galera. Tava fácil aqui. Caraca, viado. Uhul! Agora é pau no gato, galera. Ai, caraca, viado. Galera do céu. Eu tô sem kit, irmão? Peraí, tem que recuperar um pouco da vida, né? Senão a gente vai remar mal aqui. Não. Meu Deus do céu, mano. Mano, perdi vida demais. Tenho que recuperar minha vida. Caraca, velho. Cadê o cara ali, ó? Nossa, velho. Galera do céu. Eu tô muito lascado, mano. Muito lascado mesmo. E lembrando, você que não deixou o like, bora deixando o like aí. Eita poxa, eita poxa, eita poxa. Vamos lá, gente. Toma, vamo. Toma. Ai, caraca. Meu Deus do céu, galera. Eu tive que sair do posto avançado, mano. Mano, eu tenho que marcar esses inimigos. Eu não tô vendo ninguém. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Caraca, eu não matei todo mundo ainda. Tem um ali, ó. Agora só volta esse aqui, galera. Aê, moleque. Conseguiu um mais etanol, galera. Level 3 ainda, mano. Eu não consigo pegar ainda. É, posto avançado no level 3. Mas, bom que a gente já vai conseguir um pouco mais de etanol aqui agora. Lembrando, a gente vai pegar o outro agora, hein. Esse foi de boa, foi de boa. Beleza. Agora vamos pro outro. Eu tenho que comprar munição, né? Deixa eu comprar munição aqui. Reabastecer munição. Prontinho, galera. Deixa eu dar outra olhada aqui agora. Esse aqui que a gente vai repegar, tá vendo? Então a gente vai ser esse aqui, ó. Ficar perto da minha posição atual e pro posto avançado. Vai ser esse aqui. Vambora, mano. Vamos pegar mais um ali, galera. E, mano, a coisa que eu mais gosto de fazer no Far Cry é ficar pegando posto avançado. Não tem jeito. Só bora. A dispensa, galera. Acho que esse é até mais fácil pra gente pegar do que o outro. Agora é dificuldade nível 2. Dificuldade nível 3 que é um pouco complicado, né? Pegar loot. Beleza. Esse posto avançado da fazenda que você pegou foi retomado pelos salteadores e recebeu mais etanol. Eles vão chamar um soldado ao primeiro sinal de problemas. Então, cuidado. Beleza. Galera, um alarme já foi. O outro tá lá do outro lado. Calma. Nossa, daqui eu tô vendo ele já, ó. Hein? Segura o Samuka, velho. Todos os alarmes já foi, galera. Agora eu só tenho que marcar aqui os inimigos, ó. Vai me ver, vai me ver. Esconde. Bora, gente. De sniper mesmo. Caraca, errei o tiro, velho. Certinho, galera. Mano, essa sniper tá violenta, viu? Ah, o cara tá de escudo, velho. Recarrega, recarrega, senão ele vai me ver aqui. Oxe. Ferrou, 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 ferrou. Cadê o outro, mano? Toma ali, toma ali, tem, 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 galera. Isso aqui foi mais rápido, hein? Quase que eu ia conseguir matar todo mundo sem chamar a atenção de ninguém, mas apareceu alguns ali, né? E eu acabei arrumando mal, mas deu certo. Ó, o que é que eu vou fazer? A gente vai voltar pra base de prosperity e vamos tentar melhorar nossas armas lá. Porque se é louco, mano, eu tenho que depois tentar, galera, eu pegar um posto avançado nível 3, só que eu tenho que melhorar essas armas. Vamos ver se a gente conseguiu? Vamos lá, galera. Ah, voltar pra prosperity. Tem missão principal, será, mano? Galera, eu tava vendo ali um negócio e parece... Ah, tem missão aqui pra gente fazer, ó. Missão paralela. Parece que as missões da história faltam só mais duas, é isso mesmo? Não acredito, mano. Será que eu já vou zerar, galera, o Far Cry New Dawn? Você tá doido? Achei que ele ia render mais, mano. Mas eu acho que esse Far Cry New Dawn, não sei, eu tenho um pressentimento que ele é mais curto, sabe? Do que o Far Cry 5. O Far Cry 5, eu acho que foi em torno de 30 episódios, 32 episódios. Esse aqui já tá no 15, então já tá na metade. Eu acho que vai até o 20 aqui, galera. Vamos ver. Vamos lá, eu quero melhorar as... Melhorar as armas aqui. E aí? Dá pra gente melhorar, galera, com o Etanol. Boa, véi. Armas agora vai estar insano, galera. Só que uma coisa que eu acho que eu vou ter que fazer, hein. Eu vou ter que pegar a loot pra fazer as armas, entendeu? O Armas já tá no nível máximo. Beleza, agora vamos criar arma aqui, galera. Dá pra fazer? Mano, olha o que é que liberou, galera. Jesus amado. Gente, deixa eu ver uma arma filé aqui. Mano, eu vou ter que ir em busca de loot hoje, hein. Olha essa sniper, rapaziada. Essa sniper é a mais forte do jogo. Não tem como eu criar itens. Eu preciso de quem, velho? Não, eu preciso de muita coisa, galera. Olha essa sniper, irmão. Olha essa sniper, galera. Jesus amado. Olha o arco e flecha esse aqui. Jesus. Gente, liberou muita arma. Velho, eu tô com todas as armas liberadas já do jogo. Que que é isso, velho? Ó, eu acho que essa metralhadora é melhor, tá? Depois eu vou ter... Eu acho que eu vou pegar essa metralhadora de volta. Colocar num lugar dessa. Deixa eu ver se eu tenho um arco e flecha aqui melhorado pra fazer. Ah, esse aqui que eu tenho... Ah, tem como eu melhorar ele, galera. Deixa eu ver outro arco e flecha aqui. Ah, arco e flecha... Ah, tem esse aqui, ó. Esse aqui que eu tinha que fazer, rapaziada. É esse aqui, ó. Precisa de quê? Daquelas engrenagenzinhas. Deixa eu ver onde que tem loot aqui pra gente pegar essas engrenagens. Fazer o nosso... Aquele negócio melhorado. Aqui, ó. Transporte rápido. Caraca, tem como fazer o transporte rápido. Vamos pegar ali, galera. Essas engrenagenzinhas. Hum, eu acho que nesse local tem inimigo. Toma cuidado. Mano, agora a gente precisa ficar pegando loot, galera. Virar zelotinho mesmo aqui no Far Cry pra gente ficar... Fazer as armas tudo top, mano. As armas tudo level 5, galera. Você viu as snipers? Mas a sniper lá tá lindona. É aqui, né? Eu não sei se aqui tem inimigo, galera. Mas, vambora. Vamos caçando loot aqui. Vamos caçando loot aqui. Eu acho que aqui tem inimigo, viu? Toma cuidado. Caraca, velho. Até agora eu não achei as engrenagenzinhas, galera. Que eu queria. Vou olhar dentro dessa chalézinha aqui. Nada. Caraca, velho. Cadê os loot? Aqui, ó. Já achei uma. Preciso só de mais uma, galera. Já encontrei 5 de 6. Aqui não tem nada também. Mano, é difícil, né? De ficar procurando. Boa. Pode estar aqui, não? Pior que aqui não tá. Ah, essa multi pode estar, galera? Lá em cima, lá, ó. A gente tem que arrumar um jeito de subir lá em cima. Duro, como que a gente vai subir, né, velho? Meu Deus, eu não vou cair aqui, não, velho. Deixa eu olhar aqui, ó. Não tá aqui dentro. Mano, só porque aí tá faltando uma engrenagenzinha, eu não vou encontrar, galera. Tá sacanagem, mano. Parece que tem inimigo aqui, hein? Olha isso, velho. Olha isso, velho. Tchau. Tchau, velho. Nossa senhora, ai galera, meu deus do céu Tem dois inimigos ali, mano, ó, essa pistolinha é boa, hein, gostei dela Galera, vou ter que sair daqui Caraca, irmão Meu deus do céu, galera, o cara me expulsou, véi Meu deus do céu, vai com calma, vai com calma, vai com calma Mano, tem que fazer bomba, galera É, galera, que dificuldade, viu, mano, pra encontrar aquelas engrenagenzinhas Tá complicado da gente encontrar aqui, mas eu tô no pressentimento que ela tá aqui em cima, ó Aqui, ó Peraí Será que eu consigo subir aqui? Boa Eu tinha que subir pra ali, galera, ó Acho que dá, mano, se eu vim aqui, ó Ah, véi, era pra você ter subido, mano Ah, galera, o cara não escala, mano, é isso mesmo? Jurava que ele ia escalar Ah, deve ter rapel, não? Deixa eu olhar desse lado aqui É, galera, foi difícil, viu, mano, pra encontrar essas engrenagenzinhas Acho que eu dei mole, mano Não encontrei elas, viu Infelizmente, galera, ficou faltando só uma A gente vai em outro ponto pra ver se encontra mais Acho que hoje, mano, eu vou dar até uma focada nesse vídeo pra gente ficar pegando loot, galera E explorando o mapa Tá vendo? Eu tinha que ir pra ali, ó Mas como que eu vou pra ali, mano? Não tem como Muito estranho, viu Não tem como subir ali Não, não é pra descer, não Pega aqui, ó Aí eu caio aqui, ó Não dá, galera Deixa eu ver outro ponto aqui no mapa Tem esse ponto aqui, ó Tem como fazer a gente fazer o transporte rápido pra lá É, galera, hoje eu vou ficar pegando loot, 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 mano Eu acho que nem tem missão principal pra fazer Tem uma missão paralela Que parece que é até uma missão de corrida Talvez a gente pode fazer ela Mas eu queria pelo menos fazer o arco e flecha mais potente, mano Nossa, é muito loot pra fazer as armas Caraca Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Ah, deve tá por aqui, né Mano, mas eu acredito que pode tá lá embaixo, né E não aqui em cima Deixa eu dar uma olhada por aqui Ó, já achei uma Ó, já achei uma Opa, duas Não, mano, só mais uma, só mais uma Hum, só mais uma, rapaziada Ó, a gente encontrou uma aqui Velho, e essas abelhas? Ai, caraca Corre, 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 corre Atirei no ninho de abelha, mano Meu Deus, eu sempre queria fazer isso quando eu era pequeno Meu Deus, saiu correndo, galera Gente, acho que pode estar lá embaixo, tá Deixa eu ver se consigo ver daqui Caraca, mano Dá uma olhada lá embaixo Dá uma olhada lá embaixo É, galera É, galera, aqui tá complicado, viu, mano Ficou faltando só Deixa eu ver Engraçado que eu já tô saindo fora, mano Nossa, é difícil, né, galera De ficar achando esses loots Vamos pro outro lado de cá Olha o que que aconteceu, né Depois da explosão, olha isso Tudo quebrado, galera A ponte que passava o trem, mano Tudo, tudo, tudo quebrado Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Nada Tem um negócio ali de rapel Acho que dá pra gente tentar subir ali, ó Vamos ver se dá Pior que tá muito longe Acho que nessa altura aqui não vai dar pra gente usar o rapel Já era Ah, galera, não achei outra engrenagem, não, mano Não vou ficar perdendo tempo procurando esses loots aqui, não Quando a gente for ficar andando pelo mapa A gente agora fica de olho O que que eu ia fazer, galera? Tem essa missão aqui pra gente fazer, tá vendo? Aqui não tem como nem a gente fazer a viagem rápida Mas dá pra fazer a viagem rápida pra cá? Também não dá É, pelo jeito eu vou ter que ir a pé, né Dá pra gente ir pelo rio Vamos pegar um barco Tem um barco ali, ó Vamos ver que a gente vai dar uma explorada aqui pelo rio Nossa, o tamanho do peixe Caraca, viado Meu Deus Meu Deus, galera Pele de peixe Demônio, mano Olha o nome do peixe Ua Parece um crocodilo Você tá doido, galera Mano, o peixão, viu Vambora Olha o peixe, mano Ô, galera O peixe é enorme, velho Que que é isso? Nossa, tá vindo caralhinha Vem Agora eu tenho pistola Até esqueci, galera Agora a gente consegue atirar pelo barco, mano Vem que os caras estão vindo atrás Vai, 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 vai Vai embora, vai embora, vai embora Fazer essa corridinha aqui, então E lembrando, gente Você que não deixou o like Já deixa o like aí Conto com a ajuda de vocês Pra fortalecer a nossa série De Far Cry New Dawn, beleza? Mano, vou esconder aqui dentro aqui, ó Já estamos chegando, já O cara veio entrando aqui, galera O cara veio entrando aqui O cara veio entrando aqui Hihi, explode, explode Cadê o cara, mano? Tinha dois inimigos aqui Matei eles Ai Ai Ah, mano, é pra finalizar o cara, véi Toma, toma Mano, eu tô quase pegando a dor Doze, viu, galera Pra finalização, mano Cadê a arma dessa mulher? Queria testar essa doze Será que a doze é boa, mano? Acho que o outro cara morreu, não morreu? Eita, poxa, o cara morreu aqui? Ih, eu acho que o cara morreu Galera, eu vou ficar com essa doze, tá? Só por curiosidade, mano Porque eu quero uma arma Que finaliza, entendeu? Uma arma de finalização Na hora que o cara vier O dano dessa aqui deve ser insano Eu vou ficar com a doze por enquanto Vou fazer uns testes com ela Se ela for ruim Eu pego a metralhadura de volta Fechou? Só vamos Posto avançado ali na frente também, ó Depois a gente pode ir lá Primeiro a gente vai agora fazer Essa missão parece que é uma missão de corrida, mano Vamos ver como é que vai ser A arena de corrida, galera Vídeo passado foi a arena de luta, né? Agora a arena de corrida Mano, engraçado que eu não vi missão principal É, galera, a missão que tem mesmo pra gente fazer é essa Também tem essa missão aqui, ó Ah, a missão da história é essa aqui, galera, ó Essa que é a missão principal, mano A missão principal tá lá do outro lado Mas vamos fazer essa aqui, então Chegue a um ninho de atirador Como assim, velho? Que isso, velho? A corrida... Quem perde morre Uau, uau Por isso que eu queria a doze, galera Por isso que eu falei com vocês que eu queria a doze Vou atrás de vocês Defenda a Gina Caraca, velho Eita, pra matar geral, galera Falei com vocês que eu queria a doze Como que eu vou defender ela, mano? Vou entrar na corrida, então Mano, eu vou sabotar a corrida, galera Pra salvar... Parece que é uma mulher aí Vai matando Vai, Gina Vai, Gina Vai que você vence Mano, tem que fazer bomba Ai, 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 cara Nossa, galera Agora eu vacilei Mano, eu fui atropelado Peraí, galera Agora a gente precisa de uma arma boa Pra explodir esses caras Vamos fazer bomba, então, né? Vou ver se eu consigo aumentar o meu inventário Pra carregar essas bombas Caraca, mano Eu achei que eu ia participar da corrida, galera Eu vou ter que matar todo mundo E salvar a Gina, mano Quem que é essa Gina, hein? Nem sei quem é essa, mano Deve ser alguém lá da base de prosperity O que que eu ia fazer? Ah, é, vantagens aqui Vantagens É aqui, ó Eu queria aumentar É isso aqui, ó Mais arremessáveis Permite carregar Essa aqui mesmo Eita, não tem como, não Aí complica Ah, mano Só por causa que eu peguei a 12, galera É sacanagem, viu, mano? Nossa, mas... Ai, Gina Quase, hein? Boa, boa, boa Já explodiu um carro ali, já Explode, explode lá, bomba, velho Vai, idiota Tô salvando você, idiota Galera, passar aqui, ó Tem um negócio que explode ali Tem um negócio também ali, ó Vai, 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 vai Ai, caraca, eu vou morrer Ai, caraca, eu vou morrer Mano do céu, velho Tá, poxa, viado Meu Deus do céu, galera Ah Nossa, mano Vou ter que ficar de cima Não vai ter como eu ficar atirando de baixo, não Sem chance E o duro que eu tô sem kit também, né, mano? Tem que começar a fazer kit, galera Mas peraí É porque eu tô descendo lá pra... É só eu ficar lá em cima e ficar atirando Até que a Gina não tá perdendo tanta vida, não Então tem um porquê eu ficar desesperado, entendeu? Boa, ai, tô falando Vai ser GG, mano Ah, quase que eu explodi ele, velho Nossa, explodiu o outro ali Tem mais gente entrando, tem mais gente entrando ali, ó Boa Que corrida de prisioneiros, meu filho Boa Boa Caraca, mano Não tô conseguindo matar aquele cara ali, não Ficar posicionado Tem um cara de sniper, hein? Relaxe Que moedosa Já sei, idiota Meu Deus do céu Vai ser difícil defender essa Gina desse jeito Já sei, babaca Meu Deus do céu, galera Eu tô muito cagado aqui Tá, deixa eu ver aqui agora Tá, deixa eu ver aqui agora Boa 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 Beleza Beleza, tem um negócio aqui, galera Ó Na hora que o caminhão passar aqui do lado a gente tenta explodir Vem caminhão Vem, 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 vem E aí, minha filha E aí, minha filha Ei, 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 ei Ei, Regina Ei, eu tinha tudo sob controle Você não tinha que ter feito isso Escuta Eu sei que não dava pra vencer nessa corrida idiota É por isso que eu queria vencer Mas, valeu Oxi É, eu salvei sua vida mesmo Desculpas. Não tô brava com você. Eu só queria fazer aqueles caras engolirem essa vitória. Há anos que eu tô engolindo as merdas daquelas gêmeas. Fiquei de boca fechada. Fiz o que me mandavam. Só o que pedi em troca foi pra aquelas duas tontas deixarem meu bebê fora disso. E o que elas fizeram? Elas pegaram meu filho e me colocaram nessa corrida idiota pra eu morrer. Enquanto as gêmeas estiverem vivas, meu filho não vai estar seguro. Eu vou dar o troco nesses salteadores por tudo que fizeram comigo. Nada mal. Me chame se precisar de uma arma a mais. Beleza. Missão concluída. Aê, galera. Beleza, então, gente. A gente conseguiu pegar um pouco de loot. Eu vou até dar uma olhada nesse local aqui, se tem mais alguma coisa. Beleza. Gente, a gente tem que ficar pegando loot pra fazer a... Oxe, agora ela virou... Ela vai ficar me seguindo agora, galera. Minha assessora. Beleza. Então, gente, ó. O que eu vou fazer? Próximo vídeo. Eu acho que eu vou ficar até aqui mesmo. Ah, essa região de loot é negócio de moedor de carne. Então a gente não precisa, galera. Eu tô precisando mesmo é pegar a engrenagem. Essas engrenagens aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum ponto que a gente pode ir. Aqui, galera. Ó. Vamos pra cá. Vamos pra ali. Porque é perto da missão principal. Próximo vídeo eu vou fazer essa missão principal, beleza? Eu nem vi, mano, que tinha aquela missão ali. Eu achei que tinha que fazer só essa missão da corrida. Mas tá GG. Queria só fazer... Eu vou ter que trocar de arma. Eu tenho que ter uma arma de combate. Não tem jeito, galera. Vamos aqui, mano. Vamos ver se eu acho os loots aqui. Duro que tá difícil de ficar encontrando aquelas engrenagens. Aqui, ó. Loot. Ó, uma aqui. 4 de 4. Aí sim. Consegui achar todos os engrenagens aqui, galera. É, mano. Então esse local aqui já foi looteado. Faltava só uma só. Munição. Fechou. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Aqui dentro eu já olhei tudo. Fechou também. Então é isso, gente. Ó, próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui. No Far Cry No Down. Hoje o vídeo foi bem específico, né? Pegando o loot. E a gente acabou fazendo uma missãozinha. Fechou? O vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo, galera. Eita, poxa. O que tá acontecendo aqui? A gente continua a nossa jornada. Eita, nós. Nossa. Nossa, que isso, velho. Vai, urso. Me ajuda aí. Eu vou matar esse cara, velho. Eu matei o cara, galera. Caraca, mano. Pé na bunda. O que ele tinha? Ele tem um RPG. Consegui matar ele ainda, galera. Ó o drop, ó o drop, ó o drop. Não, mas tem o civil, mano. O civil. Sai daí, velho. Eu quero o drop. Uh, quente down. Caraca, velho. O cara não morre, não. Deu um tanto de flechada nele. Boa. Consegui matar. Mano, hoje foi o dia do loot, viu, galera? Você tá doido. Ô, que metralhadora é essa, mano? Ai, metralhadora nível 1. Pega o loot. Pega o drop, né? Então é isso, gente. Vou pegar só esse drop aqui. Pegamos bastante loot hoje, hein? Você tá doido. Aí, ó. Beleza, então. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou. E fui! Mano, e pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode comentar aí airdrop. Fechou? É nóis, galera. Fui! 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 Obrigado.